Esse negócio não tá feio, é bem devagarzinho ela Aqui quase eu quebro Eita, chega a tá zoir ali, e aqui choveu um pouco Vou tirar aqui E vou secar mais esse pneu, eu acho Porque esse pneu cheio e no liso, é queda na certa Tá bom? E tá trovejando Vamos cortar o estradão